A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, negou o pedido de habeas corpus feito pela defesa do prefeito de Lagarto, Valmir Monteiro, no último dia 8. A decisão da ministra foi na sexta-feira, mas só foi publicada nesta terça-feira. O pedido de habeas corpus para Valmir Monteiro e o genro dele, Igor Ribeiro, já havia sido negado pelo Superior Tribunal de Justiça semana passada. O prefeito Valmir Monteiro está preso desde o dia 22 de fevereiro no presídio militar aqui em Aracaju. Ele e o genro são suspeitos de desvio de dinheiro no abate ligado no matadouro municipal. De acordo com as investigações do Ministério Público Estadual, parte do dinheiro era repassada para o prefeito sem a emissão de nenhum documento.